Iniciando a comparação, o Positivo Q20 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,6 cm de altura, 7,4 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 8 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o Q20 tem tela infinita de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 8, temos display infinito de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Q20, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 8 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Q20 foi lançado com o sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 8 vem com o Android 9 e processador octa-core, ligado com 3 ou 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 4000, o Q20 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o Redmi Note 8 conta também com bateria 4000, mas seu armazenamento é de 32 ou 64 ou 128 GB, expansível até mais 256 GB. E para terminar, os destaques finais do Q20 são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Redmi Note 8 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E se inscreva no canal.